Olá, pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini e hoje a gente vai fazer uma maquiagem cachorrinho, por quê? A Vizela tá com dois lançamentos muito legais. Um deles são duas novas cores pra linha que eles têm, que são a Dog Lovers. Então, aqui a gente tem a Border Collie e a Caramelo. Border Collie é essa aqui, que é mais nude, assim, e essa mais escura aqui é o Caramelo. Eu achei as cores bem bonitas. E a gente vai fazer uma boca, eu acho que um lábio degradê com eles. E aí eu pensei, por que a gente não faz, então, a maquiagem de cachorrinho? Acho uma ótima, não vou desenhar um cachorrinho na cara, né? Mas... E a outra novidade muito legal é que eles fizeram uma parceria com a Zaxi. Então, a gente tem aqui cinco esmaltes. Eu tô usando três deles, ó, os mais coloridos. Esses aqui eu não tô usando, mas eu tô usando esses três. E essa parceria com a Zaxi, eles fizeram o design de sandálias, assim, ó. Ai, bem urbanas. E aí, na sandália, ela tá toda como se fosse respingada de esmalte, tá vendo? Tem seis cores, se eu não me engano, dessa sandália. Uma mais bonita que a outra. Tem umas que são, assim, peroladas, que é a coisa mais gracinha do mundo. Eu ainda não sei qual é a minha favorita, mas eu acho que eu vou comprar duas da Peroladas, porque são muito lindas mesmo. E elas são super confortáveis, né? É a Zaxi, que você já conhece. Então, é isso. Vou deixar todos os links na descrição. Inclusive, é... O link pra você comprar as sandálias da Zaxi. O link dos esmaltes. E o link dos batons. Então, tá todos aqui na descrição do vídeo. Então, clica aí. Adquira já o seu. E... Gente, essa linha da Vizela de doguinhos é muito fofa. Olha que gracinha. Tem sempre os doguinhos. E eles fazem diversas ações espalhadas pelo Brasil pra ajudar doguinhos que estão precisando. Então, além dessas duas cores, tem várias outras cores dessa mesma linha Dog Lovers. E aí, comprando um batom dessa linha, você também ajuda nas campanhas deles. Bom, então bora pra maquiagem. Eu pensei em usar esse primer da Milk, que é um primer de poros. Ele fala que é Pore Eclipse Matte Fine Primer. Não sei. Minha pele, assim, ela é bem seca. Eu não sei se eu já testei esse primer aqui. Mas, de alguma maneira, ele voltou pra minha gaveta de... Em teste. Eu acho que eu já testei ele. Não sei se em vídeo ou só fora de vídeo. Mas eu gostei dele, porque ele realmente deixou a minha pele bem em efeito Photoshop, assim. E bem sequinha. O lance dele é que eu preciso aplicar um creme hidratante muito bom por baixo. Porque, senão, ele deixa a minha pele um pouco ressecada. Mas, lembrando que eu tenho a pele seca. E se você tiver a pele oleosa, esse primer vai ser muito bom pra você. Mas, ó, ele realmente dá uma boa escondida. Escondeu até meu piercing, socorro. E uma boa matificada, ó. E eu quero testar uma base nova. Que é uma base que só vende lá na Ásia. É uma base cushion da NARS, olha só. Essa daqui é a Natural Radiant Longwear Cushion. Ela tem 50 de filtro solar, PA+++. E a cor que eu comprei é a Mont Blanc. Olha essa embalagem, gente. Quando eu vi que tinha base cushion da NARS, eu comprei essa lá no Japão. Eu fiquei louca. Porque, assim, as bases da NARS são muito boas pra mim. E aí, eu fiquei, meu Deus, quero testar. Eu não usei essa base ainda. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai usar ela. Nossa, e a cobertura. Isso aqui é um fone de ouvido, tá, gente? Música Música Nossa, eu tô muito impressionada com essa base. O primer também tá muito bonito na pele. Mas a base em si, ó. Nossa, eu achei que essa base, ela deixa a minha cara com pele de... Não. A minha pele com cara de pele, assim, natural mesmo. Nossa, eu amei. E é muito fácil de aplicar porque já vem com a esponjinha e tal. Olha aí. Eu acho que a cor tá boa também. Não sei. Vamos ver. Eu vou usar esse corretivo da Clé Depô, que eu também comprei lá. Eu acho que esse corretivo, ele é bem basiquinho, assim. Eu lembro que eu cheguei a usar ele lá. Aí eu venho pra caixa dos testes e eu não usei. Mas agora, passando na cara, eu achei ele de cobertura bem alta. Música Nossa, minha esponja é muito molhada. Estragou toda a base. Olha aqui. Ah! Deveria ter usado a esponja da base. Nossa, mas agora minha pele tá molhada. Deixa eu ver. Música Viu que deu bom, ó. Música Aquela esponja está com defeito. O defeito é... Não sei. Música Música Acho que eu vou passar um pouquinho assim na esponja. Vou cobrir o nariz aqui pra ficar mais... Música Gostei, hein? Tanto do corretivo, quanto da base. Música Muito bom. Vou ter que botar o cabelo de rosa, né, gente? Tá todo... Matabelo, né? Af... O que eu vou fazer agora? Será que eu passo um blush? Um creme aqui? Acho que eu não vou trabalhar nada mais... É... Molhado aqui, não. Eu vou só matificar um pouquinho essa pele. Porque eu gostei bastante de como ela tá. Tá bem bela. Eu vou com pó mais sequinho. Tipo na zona T, ó. Ó o Photoshop. Música Música Maba no nariz, aqui, ó. Música Música O bigode, que o bigode ultimamente ele só sofre. Coitada. Música E aí, eu vou vim com esse pó aqui da Jill Stewart. Que ele é um pó meio iluminador, né? Ele tem dois lados assim. Eu uso ele, eu gosto bastante dele. Mas eu acho que ele na zona T ficou um pouco pesada. E aí, tipo, ele marca um pouco a textura, sabe? Então eu acho que ele é um pó mais pra cá, assim. Mas ele fica bem bonito. Dá uma luminosidade, tipo assim, não muito luminosa na pele. Mas ó, dá pra ver que tem. Música Nossa, o mestre ficou belíssimo aqui no nariz, hein? Nessa zona aqui, ó. Música Tô gostando. Bom, eu vou preencher minha sobrancelha usando esse Speedy Skinny Brow. É tipo assim, sobrancelha rápida e... Rápida e... Magre... Magrelinha. Acho que é mais porque o lápis deve ser bem fininho. Ele é da Peripera. E ele realmente é bem fininho. E a cor é bem... É Grey Brow. Que é o... Nossa, o cinza... Nossa, que belíssimo. E o lápis é super macio. Então realmente dá pra fazer a sobrancelha super rápido. E deixar ela bem fininha, o traço. Música Ó, não gostei muito disso aqui. Música E eu amo essas cores acinzentadas por causa do meu cabelo, que é mais puxado pro cinza mesmo. Música Nossa, ficou mara. E aí eu vou usar esse negócio de sobrancelhas da Peluíse, que eu já testei e eu não gostei. Mas eu vou testar de novo. Eu vivo tentando fazer ele funcionar. Vai que hoje funciona. Nossa, mas ele tá todo enferrujado aqui dentro. É, eu não vou testar isso não. Gente, olha só o que que virou. Música Tô fora. Deixa quieto. Acho que eu já vou fazer a boca. O que eu pensei? Em usar a Caramelo, que é essa aqui. Linda essa cor, muito bonita. Aqui no lado de fora do lábio, sabe? E aquela mais clara no dentro. O batom da Visele é ótimo. Eu acho que vai funcionar super esse truque. Truque. Música Música Nossa. Passei o batom bem, né? Música Passei o batom aqui mais aqui, pra ficar bem escuro mesmo. Música Gostei. Aí eu vou limpar o centro da boca, só pra passar o batom claro ali. Música Ficou mara. Agora é só eu acertar o resto da maquiagem mesmo. Música Se eu conseguir. Ui. Aquelas, será que eu consigo acertar o resto da maquiagem? Eu ganhei essa amostra aqui de base da Chanel. É uma base em pó. Vamos ver se eu consigo acertar a boca ali onde eu errei. E tive que... Ó. Música Rolou, hein? Música Nossa, e a boca ficou muito boa. Fond etante compact e ilumine de tour. Nossa, não ilumina nada. Essa aqui é a B10. E a base é mó legalzinha, né? Ó. Curti. Daí, pra gente fazer uma maquiagem e combinar ela com os olhos, eu pensei nessa paleta da Melt, que é a Brunet. Ela é maravilhosa. A paleta é linda, a coisa neném. Eu tô sem primer nos olhos. E eu tô com a pele dos olhos selada. Eu sei que essa boca parece até demais. Mas quando a maquiagem estiver pronta, vocês vão ver. Porque quando você faz uma coisa, a gente geralmente faz o olho primeiro. Aí, né, dá aquela chamada assim. Não, já secou. Fiquei até com medo. Será que tem batom nos meus dentes? Será que tem dentes no meu batom? Eu vou começar com essa cor aqui, que é a Thay. E cuidado que ela é muito pigmentada. É melty, né? Esfuma muito bem, pigmenta muito bem. Então, tem que tomar cuidado. E eu queria colocar bem pra cá, pra gente desenhar uns negocinho, né? Umas patinhas, uns ossinhos. Acho que vai ficar bonitinho. Nossa, ficou um mega olhão, olha. Deixa eu fazer igual do outro lado. Aí, eu vou limpar bem o pincel. E vou vir com essa suede aqui. Aqui em cima, ó. E dando uma suavizada no finalzinho desse marrom, ó. Nossa, ela deu até uma esbranquiçada aqui, isso assim. Agora que eu acho que eu já tenho um esfumado bem construído. Será que eu faço um primer aqui pra dar um corte? Acho que eu vou fazer isso. Que ele dá pelo Weezy. Eu não acho que essas sombras precisem, não. Mas eu acho que vai ficar um acabamento bem mais bonito. Eu fiz bem grandão pra parecer bastante a sombra brilhosa. Ó, bem grandão mesmo. Vou fazer do outro lado também. Daí, eu vou usar essa musk aqui no cantinho. Dá pra dar uma subidinha aqui com ela também. Pra dar mais sensação de redondinho. Daí, eu acho que eu vou vir com essa aqui mesmo. Que é bem quente. E vou preencher aqui com ela, ó. Nossa, ela é linda. E aí, eu vou pegar essa aqui que a gente fez o contorninho. Só pra dar uma esfumada na bordinha aqui no final. E fazer uma junção dessas duas sombras. Nossa, ficou muito bonito. Aff. Daí, eu vou usar esse stick aqui da Peripera. Que ele tem uma pontinha fininha de um lado. E uma ponta grossa do outro, ó. É bem bonito. E eu vou usar ele aqui pra marcar mais. Dar mais brilho aqui. Deu diferença? Acho que deu. Vou usar bem esse cantinho aqui. E aí, eu vou vir com o outro lado dele. Que é mais grosso. E vou passar aqui embaixo. Será que ele vem na linha d'água? Ó. E aí, eu vou pegar, eu acho que, uma sombra mais escura, mate. Tipo, essa corque aqui. E vou fazer aqui pra unir ali, ó. Agora, a boca tá combinando. Nossa, tá toda borrada. Eu fui comer. Ah! Mas eu queria deixar isso aqui mais brilhoso. Então, eu vou vir com essa caneta da Romand. Que ela é um delineador, mas ela é de glitter, ó. Fazendo um gravinho aí. Fica bem bonito. Vocês acham que eu sou viciada em brilho? Não. Uh-uh. Eu vou usar esse delineador da Florete. Ele é dessa cor aqui, ó. E eu vou fazer um delineado aqui. Pra dar acabamento na hora dos cílios. Tipo isso. Em vez de desenhar a patinha, eu pensei em tentar fazer com o coraçãozinho preto, bem pequenininho. E umas pedrinhas. Não sei se vai dar bom isso não, mas vamos tentar. Bom, se der ruim, deu, né? Não tem outra escolha, tá louca? Tenho, não fazer. Tipo isso. Aí a patinha. E assim, assim, ó. E aí... Tá ficando lindo. Ah, não. Olha aqui. Parece uma patinha? Não sei, mas eu tentei. Será que eu faço outra patinha? Pra ficar, tipo, patinha, patinha? Eu acho que vou ter que fazer. Cara, melhor que desenhado tá, né? Ia ficar péssimo desenhar. Ai, ficou patinha sim. Olha, eu acho que patinha a gente tem, mas simetria ficou bem longe. Mas tudo bem. A gente vai passar máscara, cílio, lente. Aí tudo muda um pouquinho. Eu tô com uma máscara de uma marca que chama Mizom pra testar. Que é uma máscara curvadora de colágeno. Será? Não sei. Vamos ver. O aplicador parece ser bom. Nossa. Ela dá bastante volume. Deixa o cílio bem separadinho. Ela curva bastante os cílios também. Ó, uma camada. Mizom. Maravilhoso. Gente, eu achei que... Ficou muito bom, assim, sem cílios. Eu coloquei uma lente um pouquinho esverdeada pra dar um tchananã nessa maquiagem. E eu não vou pôr cílios. Eu vou usar um blush desses aqui. Lembra desses? Ai, é muito bonitinho, né? Essa cor aqui, ele é bem... Quase nada. Meu Deus. Falei quase nada, deu um plau aqui. Nossa, mas esse blush é belíssimo. Esse aqui também. Na cara toda. Um pouquinho em cada lugar. Pra fechar essa make, eu vou usar esse iluminador aqui. Que também é da Clé de Poe, que eu comprei lá no Japão. Que foi comíssimo. Mas eu... Quando eu vi, era tipo essas cores assim. E eu falei, ai, vou ter que, né? Vou ter. Agora eu tenho que usar pra valer todo o dinheiro que eu paguei nele. E ele é muito bonito. Só que talvez ele não tenha combinado muito com essa maquiagem. Porque ele é muito tchan. Não, combinou assim, ó. Ai, as patinhas ficaram tão nenenses. Nossa. Meu Deus, o cabelo deu um tchan aqui. Fiquei até meio... Assustada. Socorro! O Fony agarrou no meu cabelo e se recusa a sair. Você vai ouvir música desgraçada. Bom, gente, a make pronta. A finalizada ficou assim. Eu achei que ficou só um toquezinho de au-au, sabe? Não muito. E eu gostei bastante dos batons. Os batons são muito bonitos. Na verdade, durante esse vídeo eu parei. Eu comi. Aí tinha só borrado um pouquinho aqui do lado, né? E aí eu continuei, né? Retoquei. Batom tá aí. Muitas horas de duração. Eu vou deixar todos os links que vocês precisam aqui na caixinha de descrição. Se tiver cupom de desconto, eu vou deixar aqui também. Eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo, dessa maquiagem. Eu fiquei bem feliz com o resultado. Eu amei fazer essas patinhas aqui. Acho que eu vou adotar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até a próxima. Tchau!